o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos falar aí do novo banner que vai sair agora na quarta-feira dos vazamentos dos outros banner aí a gente sabe o dia exato que vai sair o hipnose o chum gold e também aí pedir a vocês que deixem carinhosamente seu like a gente também vai invocar no gatinho vai falar do evento que chegou aí de recrute um amigo esse vídeo eu vou fazer um vídeo especial somente para esse evento mas esse evento tá sendo top aí vai dar muitas recompensas aí para vocês então se puder não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal beleza vamos lá vamos começar aqui falando um pouquinho aqui primeiro a respeito do novo banner né o novo banner gente a gt né a nossa querida a gente deixa eu mostrar vocês aqui vamos lá ela não ela lançou já no Facebook né oficial dele falando aqui o Anderson né e o saiga vai estar chegando agora no dia numa quarta-feira esse bando é bom na minha opinião então sim não é um banner ruim não cara mas tem que tomar cuidado e ver suas prioridades de acordo com os futuros banners que vai estar chegando a gente vai estar mostrando aqui agora nesse vídeo olha o chum ele é um suporte extremamente forte ele é meta o evil saga infelizmente ele chegou muito rápido e aqui fala durante o evento evil saga de chum tem um dobro de chance de serem convocados após o evento ele não se juntará à piscina de invocação então eu gostaria muito que o chum tivesse ficado cara mas infelizmente aqui tá falando que eles não vão se juntar eu não sei se a tradução aqui tá errada mas o que fala aqui ó que após o evento ele não se juntará à piscina de invocação então isso realmente é uma pena porque eu adoraria pelo menos que o chum ele ficasse o evil saga cara sabe ele é bom ele é gostoso de jogar mas o meta dele foi muito passageiro por mais que hoje ainda a galerinha curte e eu dou a informação a falar com você se você é nunca jogou comigo saga cara um dia queira jogar realmente ele é é um tesão jogar sabe é muito gostoso de jogar com ele vale muito a pena jogar com ele e o chum aqui é meta mas como eu falei fica calmo que o vídeo só tá no início esse banner o chum eu considero muito bom vale a pena talvez você invocar ali três por dia sabe bem pouquinho né porque tá chegando coisa muito boa cara tá chegando coisa muito boa e coisa que você não vai querer perder é sério fica esperto e aqui mais para cima né eles soltaram aqui os santos vão atender a chamada de atena regresso é o santuário caro santos tem saudade dos teus amigos que lutavam lado a lado com você e deixar no santuário quero de voltar os a unir você vai ter um evento aqui de reunião né dos jogadores antigo aquela galerinha que passou aí tem um tempo sem jogar dentro do jogo agora a gente vai ficar recrutando eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso bem bem focado nisso cara porque isso aqui acaba sendo muito bom né eu acho que isso aqui eu vou deixar para interagir a gente vai comentar um pouquinho agora aqui nesse vídeo mas eu vou fazer um vídeo exclusivo disso aqui e vou tá postando para vocês aí beleza mas de antemão vamos falar aqui um pouquinho do banner e vamos falar aqui desse gatinho né olha o gatinho eu tenho um pouco mas eu vou rodar no amigo full né que o nosso amigo aí raio raiozita manda um salve especial para ele eu vou rodar no gatinho do raio full o meu vai rodar pouco né o acontece que esse negócio de recrutamento vocês bastam passar esse seu código aqui o meu código de convite é esse aqui ó 2 v a g1 nh440 y né coloque aí você aí que tá 30 dias sem jogar no jogo né e quer voltar a jogar agora botou jogar hoje né você pode mandar colocar esse código aí beleza no seu beleza aí no seu jogo e você vai jogar aí junto comigo cara isso aí vai ser bem bacana né que aí você vai estar ganhando recompensa eu também vou ganhar recompensa como eu falei vou fazer um vídeo aqui que tem muita coisa para quem volta a jogar né para que como eu que tá jogando vai ganhar uma coisa bacana né você aí que tá jogando você vai ter vários baús aqui várias coisas aqui bacana inclusive tem moeda aqui ó que você vai poder comprar né vai ter uma loja que eu não sei se essa loja já tá aqui valendo eu não sei onde é que tá indo essa nessa loja mas tem uma moeda que você vai usar para trocar no evento e tem até cavaleiro s cara tem até cavaleiro s eu não cheguei a ver se essa loja já tava ali em algum lugar deixa eu até dar uma olhadinha aqui no mercado deixa eu ver aqui tem a cena eu acho que por enquanto ainda não tem a loja oficial mas acontece que vai ter essa loja aí gente tem essa loja aí e essa loja tem cavaleiro s né vou mostrar para vocês aí no futuro vídeo é antes de mostrar vocês aí eu sou os outros banner vou jogar aqui primeiro meu gatinho a morte do outro banner aí vou logar na conta do raio Beleza vamos jogar aqui meu ato meu gatinho meu gatinho tem 20 de 200 cara tem bem pouquinho né então vamos ver eu tenho 26 gemas vamos ver 206 gemas quanto é que eu vou pegar ó de 20 veio 23 vamos lá de 30 vamos lá de 30 veio 35 vamos vamos lá de 65 65 veio 71 só um pouquinho vamos lá de 150 150 veio 161 né de 206 eu fui para 231 25 gemas ok cara não foi uma merda né mas foi bom afinal de contas eu já peguei o xílio eu peguei o xílio muito bem né foi peguei o xílio por 156 gemas então tenho nada que reclamar eu só tenho que elogiar né afinal de de contas foi para mim foi uma delícia eu espero poder pegar o hipnos e os outros assim vamos mostrar vocês aqui agora o próximo banner e depois vamos rodar aqui o gatinho aqui do raio vamos lá olha o próximo banner eu coloquei aqui no discord né a tabela aí com vazamento entra aqui no discord tá na aba aqui ó links em print discord tá na descrição do vídeo e essa aqui a tabela aqui de vazamento né isso aqui saiu bem antes de hoje viu gente e aqui já tá falando do evento do retorno do santuário então por isso que eu acredito né acertou fielmente se você olhar e tem um evento aí do retorno do santuário então esse evento aí foi o que é saiu agora então dá para você imaginar que essa tabela está bem correta né aí vem aqui agora é a gente vai ter um notícia amanhã que vai sair a gente vai confirmar e vou mostrar para vocês o clout repé do saga então fica ligatinho porque possivelmente vai ter o clout repé do saia beleza aí vai ter o banner aí né do chum bando é repetido aqui nessa tabela não mostrou mas a gente vai ter o bando aí do chum aves e não tá aqui mas no dia 10 a gente vai ter aqui ó é um evento dos namorados né é infinito duel né modo pvp não sei muito bem significa é e também aqui o gol de chum que aqui no caso é o chum lindário cachorro da armadura divina né então vai chegar o chum da armadura divina aí e cara ele é bom sabe ele é muito bom ele é um bom suporte ele protege bastante esse chum da armadura divina ele vai ser top é no chinês a gente vê jogando lá então se prepara aí né que o chum de armadura divina tá chegando agora dia 10 no dia 17 a gente vai ter um modo expert do altar né então é muito bom muito bom tomara que seja realmente isso no dia 17 vamos ter um banner expert né do altar e vai ter algum banner dobrado aqui eu não sei qual é não falou e no dia 24 aqui vamos ter um banner do um bando de hipnose e esse bando ele vai durar duas semanas que é o bando dos deuses cara isso aqui vai ser muito bom porque o bando é do hipnose ele vai durar até o gatinho de novo né então você aqui vai poder caso você queira esperar né jogar 10 por dia no hipnose ou esperar até chegar o gatinho de novo cara porque aqui vai ficar duas semanas aí o banner do hipnose isso aí vai acabar sendo muito bom vale lembrar que o gatinho ele vem toda primeira segunda-feira do início do mês então cara se vai chegar dia 24 olha dia 24 em uma quarta-feira o gatinho ele vai chegar dia 6 e o banner quando vai durar duas semanas o banner só vai embora no dia 8 então você vai ter ali né ainda um tempo ali para você tentar pegar o hipnose lógico que eu vou acabar chutando o balde e jogando aí duas vezes por duas vezes então vamos aqui entrar aqui na conta do raio há uma coisa interessante que dentro do jogo a gente mostrou eles não deram nenhuma atualização não mas é o seguinte é falar o pvp mili né vocês até deve ter visto aí deve ter jogado pvp mili eu acredito que a maioria de vocês viram que ele não tinha boot né é até certamente deve ter perdido é ele deram uma nota aqui dentro do jogo inclusive entra aqui agora no combate jogador vezes jogador viu vocês podem entrar e compre suas duas entradas né olha compre suas duas entradas aqui não esquece de comprar você pode comprar duas entradas e eles ficaram de dar duas entradas dessa gratuita beleza para todo mundo é aquela história eu acabei fazendo tudo né para mim acabei pegando pessoas muito mais baixa e acabei ficando um benefício muito grande e aquelas pessoas que não conseguiram cara que gastaram bastante supiro compraram bastante né isso aqui né tiveram que chegar aqui ó comprar várias e várias vezes gastando bastante diamante e recebeu a galinha pulando duas talvez não tenha sido suficiente o caso é que ele não na minha opinião ele não tinha como dar gastar tanto mais cara porque acaba beneficiando muito lado eu não sei como é que eles tinham como ver aquelas pessoas que completaram e não receber para aquelas pessoas que realmente não completaram para receber talvez fosse mais justo cara eu sei que para mim vai ser muito lindo e eu acredito que com a minoria também vai ser muito lindo e para outra e maioria eu sei que vai ser lindo não vai ser perfeito mas vai ser lindo cara então entra aqui já compra seus dois tickets porque fecha quarta-feira viu então você só pode comprar isso hoje e amanhã então vem aqui compre porque fecha quarta e isso aqui só vai valer por dois final de semana no final do mês cara então olha escuta bem compra seus dois tickets agora vale a pena você comprar parceiro entra aí e compra beleza fica regatinho dado vamos pegar aqui o gatinho aqui do do raio né vamos ver quanto é que ele vai pegar vamos anotar ele tem aqui 600 eu não tô aqui ó 682 gemas eu todo mês eu rodo aqui o gatinho do raio cara o raio tá indo muito bem tá pegando todos os banner tá indo chuchu beleza e tá mantendo né o gatinho ativo cara parabéns eu fiz aí para ele vamos lá vinte vamos lá de vinte a gente pegou vinte e três ganhou três de trinta de trinta a gente pegou 33 continuando três tá baixo tá baixo sessenta e cinco sessenta e cinco tipo 81 lindo cara lindo essa aqui essa aqui deu crítico 150 150 a gente pegou 168 também boa né boa melhor que a minha galera 240 240 240 a gente pegou 272 nossa só crítico caraca bicho brabo viu 330 330 330 351 tá tá no meio cara a gente começou com 682 já tá com quase sem né 500 500 vamos ver se essa dá um crítico 1532 beleza já 807 807 807 aqui a gente já pegou mais de 100 gente mais de 100 aqui a principal 660 que tá quinta vai mais de 800 vá vá nossa não foi 734 é ok foi o total de 881 199 gemas cara muito bom nota 2 viu muito bom muito bom só né que aquele beijo olha 881 ele tinha 682 199 gemas cara olha fantástico né fantástico ele pegou o o ívio saiga dele com menos que isso então cara foi muito bom se você olhar aqui invocação ó o ívio saiga dele ele fez 220 mas ele tinha me falado que já pegou menos então foi menos eu tinha falado que já pegou 186 eu não sei se ele continuou jogando para pegar o fragmento eu não sei como é que foi porque ele falou que depois quer pegar o fragmento também ele tá com 93 ele falou que vai continuar jogando para pegar o fragmento mas eu tinha entendido que ele tinha pego menos de 200 mas aqui tá 220 né mesmo assim é uma quantidade bem bacana ele foi fazendo 40 por dia né então parabéns aí eu acho que seu gatinho foi muito bom como foi o gatinho de vocês que é que vocês acharam desse evento que é que vocês que vocês esperam aí do e você vai tentar pegar o chum vivo saiga vai esperar aí o chum divino como é vai ser o chum demoníaco agora ou vai esperar o chum divindade que vai chegar semana que vem deixa nos comentários aí o que que você vai fazer até pegar da linha e se inspirar em você deixa aquele like aí tamo junto eu vejo você no próximo vídeo valeu e fui